Música Chega mais, eu vou mostrar como é que faz Se o ving é do bom, bombe de bombe de bombe de bom Todo mundo tá, todo mundo tá no clima, tá, todo mundo tá Pode, 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 todo mundo tá, todo mundo tá no clima, tá, todo mundo tá Vamos para o pum, 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 a galera se age que faz Pum, pum, todo mundo tá no clima, tá, pum, pum, parado não pode ficar Quem tô na roda tem que rebolhar, pum, pum, a galera se age que faz Pum, pum, todo mundo tá no clima, tá, pum, pum, parado não pode ficar Quem tô na roda tem que rebolhar, o mundo inteiro pode explodir Essa galera vai detonar, tem no clima pra se divertir Então tira o bom, bombe de bombe de bombe de bombe de bombe, a galera se age que faz Pum, pum, todo mundo tá no clima, tá, pum, pum, parado não pode ficar Quem tô na roda tem que rebolhar, pum, pum, a galera se age que faz Pum, pum, todo mundo tá no clima, tá, pum, pum, parado não pode ficar Quem tô na roda tem que rebolhar Chega mais, chega mais, eu vou mostrar como é que faz Eu, o swing é do bombe de 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 bombe Parado não pode ficar, entrou na roda, rebola, rebola. Bum, bum, a galera se agite faz, bum, bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, bum, parado não pode ficar, entrou na roda, tem que rebolar. O mundo inteiro pode explodir, essa galera vai detonar, e tem o clima pra se divertir. Vem curtir o bumbum, o balanço bate e ensina, bum, bum, a galera se agite faz, bum, bum, todo mundo tá no clima. Bum, bum, parado não pode ficar, entrou na roda, rebola, rebola. Bum, bum, a galera se agite faz, bum, bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, bum, parado não pode ficar, entrou na roda, tem que rebolar. Bum, bum, a galera se agite faz, bum, bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, bum, parado não pode ficar, entrou na roda, tem que rebolar. Eu vou mostrar como é que se faz Eu vou mostrar como é que se faz Eu o vingue é do bom Chega mais, chega mais Eu vou mostrar como é que se faz Eu o vingue é do bom Todo mundo tá, todo mundo tá no clima, tá Todo mundo tá, todo mundo tá no clima, tá Vamos para o bum, bum, bum A galera se age que faz de bum, bum Todo mundo tá no clima, tá Um, um, barato não pode ficar Entra na roda, tem que rebolhar Um, um, a galera se age que faz de bum, bum Todo mundo tá no clima, tá